O presidente italiano Sergio Mattarella deu início esta quinta-feira às consultas com os líderes institucionais à procura de uma saída para a crise política aberta com a renúncia do primeiro-ministro Matteo Renzi. Mattarella começou por se encontrar com o presidente do Senado, Pietro Grasso, e em seguida com a presidente da Câmara Baixa do Parlamento, Laura Boldrini, e com o ex-presidente Giorgio Napolitano. Na segunda-feira, o chefe de Estado anunciará a sua decisão. A formação de um governo técnico apoiado pela maioria parlamentar até o fim da legislatura em fevereiro de 2018 poderia agradar aos deputados, pois a maioria só terá direito a uma reforma plena se se aguentarem no Parlamento até setembro.